Hoje também teremos uma transformação especial, uma não, duas transformações especiais aqui no Sempre Bela com um profissional que eu sei que você aí de casa ama. Eu gosto, mais ou menos. Seu bezerro! Vamos começar o programa assim? É tipo isso. Vamos trabalhar então? Vamos então? Olha só, viu como é legal assistir o programa? Porque você manda mensagens pra gente nas redes sociais e aí você vem assistir o programa e faz que nem essas meninas aqui, ó. Uma delas, vai ser duas meninas, né? Essa aqui é a Fê, Fernanda, tudo bem, Fê? Tudo bom, Fê? Seja bem-vinda. A Fê mandou uma mensagem pra gente querendo, assim, mudar de vida. E eu falo mudar de vida porque olha isso, meninas. Olha o tamanho do cabelo. Olha o cabelo da Fernanda. Mas, Fernanda, você vai radicalizar? Radicalizar. Radicalizar. Isso que é confiança em você, hein, Sérgio? Isso que é bom, né? Assim que a gente gosta. A Fê assiste bastante o nosso programa e falou, Silvio, cansei desse cabelão, quero mudar de vida, quero também doar o meu cabelo. Olha que legal, Pâmela. E você, Pâmela, vai me ajudar. Ai, que honra. Aê, amiga. E assim como a Fê, você que está nos assistindo, pode também doar o seu cabelo quando você cortar volumes grandes, né, Silvio? Pode. Então, mínimo. Em média, Pâmela, 15, 20 centímetros, já dá pra aproveitar aquele rabinho e fazer uma doação. Por que você fala assim, ah, mas não é pequeno? Não. E aquelas meninas, aquelas senhoras que têm a peruca curtinha desfiada? Sim. Então, 15 centímetros, já dá pra fazer um corte bem bonitinho, dá pra fazer uma peruca legal. Olha só, meninas, aqui está o cabelo da Fê. No finalzinho do programa, nós vamos mostrar como ela chegou no meu salão hoje, né, hoje de manhã. E aí, esse é o cabelão da Fê, eu vou dar um pré-corte aqui na altura paralelo, aqui na altura do ombro, na altura da saboneteira. Pâmela, segura essa mexinha pra mim, amiga. Já posso amarrar ou espera o restante? Espera só um pouquinho, é. Daqui a pouquinho a gente amarra tudo junto. Então, o que iria para o lixo, né, vai ajudar alguém a ter mais autoestima. Não é? Bacana isso. Que boa ação, Fê, parabéns. Fernando é lindo, olha que bacana. Vai chegar em casa bonita no domingo e com certeza de uma boa ação de coração que ela está fazendo, que é doar esse cabelinho dela. Junta aí, amiga. Tá, junta certo. Quero deixar tudo isso aqui cair no chão. Tem que arrumar esse cabelo também. Se a ficha cair, pode, mas o cabelo... O cabelo jamais. É um bem muito precioso esse aqui. Ó, aqui mais um pouquinho, Pâmela. E aí, eu vou trazer esse cabelinho aqui para trás. Esse cabelão comprido, em certas meninas, Pâmela, acaba criando um efeito de um corte que joga a cliente para o chão. O que é isso? O peso do cabelo, né, aquele cabelão lá embaixo, você faz o quê? Parece que ela está meio achatada. Joga a cliente para baixo. Entendi. Quem tem pouca estatura vai fazer o quê? Mais baixinha. Vai ficar parecendo mais baixinha. Pâmela, quer me dar para me amarrar? Eu quero, antes que aconteça algum acidente. Ó, a gente junta esse aqui. Tem que amarrar o cabelinho em casa. Muito importante, não amarra muito na pontinha, meninas. Amarra ele mais de longe, tá vendo aqui? Pronto. Amarrou, guardou, deixa ele sempre esticadinho, para ele ficar um cabelinho seco. Daqui a pouquinho ele vai ficar seco. E aí você vai e leva para a doação. Fê, há quanto tempo você não cortava o cabelo? Desde o ano passado, desde novembro, deixei bastante tempo para ele crescer e pegar um tamanho bom, né? Então ele sempre foi assim, cumprido. Sempre foi cumprido. E como é que você está se sentindo nesse momento? Mais leve. Mais leve. Que boa. Boa resposta. Está ansiosa para o resultado? Ansiosa, agora estou ansiosa para ver o resultado dele assim, né? Mais curtinho. Eu também estou e acho que o pessoal de casa também está. Então não saia daí, hein? É tão bom. Que no final do programa teremos o resultado da transformação. Sim, Pamela. E sabe que é legal, Pamela? Um recado para as pessoas que estão aí presas naquele cabelão. Uma vez na vida, meninas, cortem o cabelo. Dá uma cortada. Você tinha cabelão. Eu acho que você está certa, Silvio, porque é tão libertador e você se sente tão poderosa, né? Quando você corta o cabelo. Não tem uma vez. Uma nova mulher mesmo. É, não tem uma vez na vida que fala assim, vamos jogar todas as suas roupas, trocar todo o meu guarda-roupa, doar tudo o que eu tenho e daqui a pouco você está com tudo de novo. Você, como eu falo, não sei nem de onde apareceu tudo aquilo, né? Falou tudo. O cabelo é exatamente isso. É aquele dia que você fala assim, vou fazer uma mudança, vou radicalizar e ao mesmo tempo poder ajudar as pessoas. Sem dúvida alguma. Gente, isso é muito bom. O cabelo vai crescer, vai ficar bacana. Ó, agora eu estou fazendo um ângulo de 90 graus para essa mecha da Fê não ficar tão reta, Pamela. E dar uma certa leveza. Está desfiando um pouquinho, é isso? Porém, aqui, ó, a parte da frente, ó, ela vem mais comprida. Então, a parte da frente, ó, uma, duas, três camadas mais assimétricas. Dando a ela também um pouco de movimento frontal. E vai ser um cabelo fácil de arrumar esse? Vai ser fácil? Vai. Super. O cabelo dela é um cabelo bacana, não é um cabelo que dá tanto trabalho. Você vê que a raizinha dela aqui, ó, está molhada, mas é uma raiz que é mais solta. A Fê é uma executiva de vendas de uma multinacional. Então, ela precisa de ter um cabelo bonito, rápido, sempre bem, né, para o trabalho que ela faz. Então, é importantíssimo estar com uma excelente aparência para a profissão dela. E esse cabelão, ela só ficava de quê? O rabo e solto nunca ficava. Aposto. Estou mentindo. Sempre quem tem cabelo muito comprido, não usa ele solto. Olha isso que você está fazendo, Ami. O que é isso? Isso aqui é um desfiado, para a franja ficar, aquela franja assim, jogou, bateu o vento, bagunçou, mas está arrumada. Gostei. Olha que linda. Bagunça, Fê. Agora nós vamos fazer o seguinte, Pâmela. Diga para mim. Você poderia fazer assim uma coisa, menina, anjo. Sabe o que é menina, anjo? Não. Escolher alguém da plateia. Não, eu poderia. Então, eu volto já. E a Fê volta daqui a pouco também, com o resultado. Prontinha, escovada, modelada, linda. E mostrar a cor da Fê, que eu também fiz cor. Já volto, vamos lá. Escolhe aí, amiga. Conhecer as meninas que vieram nos visitar neste Sempre Bela. E você, se quiser participar, é muito bem-vinda, bem-vindo. E quem sabe, não é você que recebe uma transformação, um carinho, um mimo, né? Todo mundo me olhando. Quem é que vai participar hoje? Quem é que vai? Eu acho que vai você. Você gostaria de participar da transformação? Sim. Como você chama? Osana. Rosana, venha para cá. Osana, com H. Osana, venha para cá, Osana. A Osana se inscreveu para participar do programa e gostaria de mudar de visual. Um pouquinho. Um pouquinho. Eu estou vendo o cabelo da Osana, está bem arrumadinho já, hein? Osana. Olha só. O marido? Ai, meu Deus, que responsabilidade. Será que teremos problema em casa? Desse área de unha. Sente aqui. Sente, Osana, fique à vontade. Osana, o marido não vai ficar bravo comigo, não, né? Não vai. Osana, Osana. Olha a responsabilidade. Nossa, eu fiquei até nervosa com a minha escolha, gente. Fâmela, olha só que você me arrumou, hein? Ai, 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 ai. Osana. O que você quer fazer, Osana, no cabelo? Peça. Um corte moderno, eu vou deixar por conta do Silvio. Ai, é um corte livre, Silvinho. Que chique. Essas clientes, quando falam isso, é tão bom, amiga. É tipo se chegar no restaurante, você já fez isso? E fala para o chefe, traga o que você quiser. Isso, você fez isso já? Eu sou meio chata. Eu já fiz isso, Panga. Você já fez? O chefe, você quer comer o quê? Seu Silvio. Aí eu falei, olha, seu Silvio, né? Falei, ó, o que você comeria? Ah, então eu vou trazer. Então traga. É tão legal a surpresa. Não, eu imagino que para você deve ser uma alegria, né? Quando alguém senta na sua cadeira e fale, faça o que você quiser. É, mas a gente tem que sempre lembrar que respeitar acima de tudo as pessoas. Sem dúvida. Respeitar o desejo. Claro que eu coloco. Respeitar o desejo da cliente. Você gosta dele mais ou menos entre pescoço e ombro? Ou não muito curto? Não, muito curto. Porque como eu tenho um rosto redondo, eu acho que fica mais bolacha, né? Também, muito bem. Sabe das coisas. Então é bom falar com quem sabe, né? Então aqui é o seguinte, outro detalhe, Osana, é que o seu cabelo, ele não é um cabelo 100% liso. Eu tô vendo que ele tem uma certa ondulação. E isso pode ser assim, o cabelero pode ser um anjo ou pode ser assim, nada muito bom. Pode. É, porque de repente você faz um corte que a cliente vai falar assim, você acabou com a minha vida, eu tenho que viver do lado do secador, não é? Você fez com que as minhas manhãs eu não posso mais tomar café da manhã, porque eu fico uma hora escovando o cabelo. Não queremos isso, né, Silvio? Não, não quero, Pam. Então aqui, o que acontece? Seguinte, Pamela, eu faço um corte que favoreça a minha cliente, mas acima de tudo, pensando nessa menina, nessa cliente, como ela vai fazer no dia a dia, como ela vai cuidar. Vou virar aqui, Pamela, desculpa, passei na sua frente. Então, não deixar essa cliente escrava de secador. Olha, deixando ele no estilo de um short bob, e aí aqui, eu não posso repicar muito, como eu disse agora há pouco, porque ela não é uma menina de cabelo 100% liso, daí vai ter mais trabalho no dia a dia. Jogando esse fio para fora, porque se ela levantar esse cabelo, vai afinar mais o rostinho dela. Sim. Se ela fizer um cabelo muito aquele cara de comportado, chanelzinho, arrumadinho, Pamela, vai dar muito mais trabalho e também não favorece o formato do rosto dela. Quem tem rosto redondo, pode brincar com uma franja diagonal e franjas sobre os olhos. Quem tem rosto redondo, não pode fazer franjinha muito aqui na testa, senão fica com o rostinho mais redondo ainda. Silvinho, eu estava aqui reparando que você está cortando esse cabelo a seco. Seco, seco. E é mais fácil ou mais difícil para o profissional quando trabalha com ele seco? Mais difícil. Por quê? Normalmente, a tesoura com ele a seco, você perde um pouco a visibilidade no corte. O molhado, você penteia para vários lados. Ele obedece. Ele fica mais certinho, né? Obedece mais, fica mais certinho, Pamela. E facilita também na hora de pentear, na hora de esculpir o fio. O corte a seco, a gente faz sim, em cabelos mais cacheados, cabelos mais volumosos. É melhor para a gente ter essa visão. Mas, enfim, não está errado cortar seco, nem muito menos molhado. O certo é cortar seco e molhado. Entendi. Corta o primeiro molhado, escova. Antes de ir embora, eu faço o quê? Repasso o corte da minha cliente. Todo cabeleiro faz isso. Todo mundo faz isso. Porque quando você tem um cabelo seco, é uma coisa. Molhado é outra coisa. É outra coisa. Não é? E você, pelo visto, não tem medo de mudar de visual, né? Não. A cor está linda, tá? Adoro mudanças. A cor está bonita. Ela chegou com o cabelo bonito. Vai sair com o mais bonito ainda. É uma caju avermelhado. É verdade. Muito linda. Muito bonito. Deu 666. 666. Mas está linda. É exatamente isso. Uma família dos castanhos claros avermelhados, misturados com um pouquinho do louro escuro. Muito linda. É uma cor maravilhosa para esse tom de pele. Você acertou na cor. E também para essa temporada. Cor quente, madeira, mogno, tons terra, tons chocolate, tons acobreado, tons a caju. Pode brincar à vontade, meninas, porque está super na moda. Mas... Mas... Prepare-se, pessoal de casa, porque essas meninas ainda voltam... Claro. Diferente. Para a gente ver o resultado e o antes e o depois. Então, não saia daí. Vou deixar o Silvinho trabalhando um pouquinho mais, né, Silvinho? Vai, amiga. Fique com elas. Finalize esses cortes. Eu sei que você está curiosa. Ai, eu estou. Não olha para lá ainda, Pamela. Ela está aqui? Olha para cá. Elas estão aqui? É. Então, vamos para cá. Elas estão do seu lado. Chega o momento de revelar como ficaram as nossas duas colegas de hoje que o Silvinho transformou. Vamos receber uma de cada vez? Vamos. Uma de cada vez. Primeiro, quem vai ser? Vamos mostrar o antes da Fernanda. A Fernanda chegou com um cabelão enorme, cabelão comprido. Ali está a Fernanda. Um cabelo bem pesado, uma cor muito escura, que fazia com que a Fernanda ficava assim, com aquele aspecto de rosto mais cheio. Olha esse tamanho de cabelo. Olha o tamanho do cabelo dela. Tá, querida? Agora um, dois, três e... Olha isso, gente. Fiz aí, ó. Fiz as luzes na Fernanda. Iluminamos. Vira um pouquinho, Fê. Nossa, a Fernanda ficou muito bonita. Olha isso. Olha que cabelo maravilhoso. Esse cabelo super te pertence. Não é? É dela, Fê. Vira de frente agora, por favor. Olha que gata que essa menina ficou. Moderníssima. Iluminamos toda a região frontal, né? O Diego fez alguns hair contour no cabelo dela, deixando a Fernanda assim, mais moderna, mais menina. E esse é um cabelo legal, que ela pode continuar fazendo rabo de cavalo como o meu, do tamanho do meu, seu cabelo. Exato. Ou usar solto e ele fica já arrumadinho. Pronto. Muito bom. Pode fazer o que quiser. Academia, dá pra fazer um rabinho, prender pra uma festa, um casamento. Obrigado, viu, Fê? Muito obrigada, Fê. Linda. Espero que tenha gostado de verdade. Agora a próxima foi a Osana. Osana. Osana, isso mesmo. Foi a Osana. A Osana, que chegou agora há pouco, é uma colega de trabalho da gente. A Osana estava também com o cabelinho quadrado, precisava de fazer algo pra rejuvenescer o rostinho, olha lá, o cabelo compridão, mas ela não queria cortar tão curto. Foi o que eu fiz? Transformei a Osana. Um, dois, três. Nova Osana, que está... Olha que briga. Osana, você ficou maravilhosa. Você gostou do resultado? Magnânimo. Magnânimo. Adorei. Vamos adotar essa? Dá uma giradinha. Gira, Rô. Dá uma giradinha. Olha isso. Olha aqui a Osana. Também, ó, na família dos shorts, Bob, um cabelo todo repicado que ela deve usar pra fora, viu, Osana? Tudo que você fizer, vira pra frente agora, pra fora, você levanta e afina isso aqui. Tá vendo? Tudo que você fizer quadradinho pra baixo, achata você. Ó, Magnânimo, arrasou, hein? Olha. Eu gostei também do resultado. Ficou muito bonito. E é mais um cabelo prático, né? Fácil, Pamela. Ela que é a nossa colega de trabalho, pode ter um cabelo assim, olha. Fácil, irmão. Fácil. Todo dia, linda. O marido vai arrumar. Vai, vai, vai mesmo. Beijo, obrigada. Pessoal de casa, muito obrigado. Olha, todo mundo pode participar da nossa plateia. Sabe como? Mandando mensagens pra nós aqui no WhatsApp. 11-99-162-6652. Vai que, neste dia, não corta o cabelo. Acontece uma transformação. Hoje foram duas. Não é? A pessoa amiga. Tem sempre surpresas por aqui, então participe desse programa que é feito pra você. Combinado? Combinadíssimo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.